Os Estados Unidos se preparam para a chegada do furacão Matthew, que deve atingir a Flórida na madrugada de sexta-feira. Segundo o Centro Nacional de Furacões do país, o fenômeno pode subir da categoria 3 para 4 ao se aproximar da costa americana e deve ser o mais forte em 10 anos a atingir a região. Os moradores do Condado de Volusia receberam por celular uma advertência oficial sobre a iminência de um tufão. Na área do litoral, milhares de moradores receberam a ordem de deixar suas casas. As autoridades responderam com rapidez à emergência e disponibilizaram recursos e refúgios para pessoas ou animais de estimação e suspenderam a cobrança de pedágios. Além da Flórida, a Carolina do Norte decretou estado de emergência diante da chegada do ciclone. A Carolina do Sul ordenou a evacuação da costa a partir de quarta-feira. Nesta quinta-feira, o furacão atingiu o arquipélago das Bahamas, depois de deixar 23 mortos no Haiti e 4 na República Dominicana, além de provocar grandes danos em Cuba.